As placas que anunciam as promoções e os descontos de até 50% chamam a atenção dos consumidores. E para garantir a boa venda e fidelizar o cliente, nesta loja o cuidado vai além do preço baixo. Nas vitrines, as tentações em forma de sapatos da moda são acompanhadas das etiquetas com informações claras e objetivas. É fundamental a gente ser bem claro nos preços de vitrine, é isso que garante, além do atendimento, a clareza nos preços, para o cliente voltar a comprar sempre com a gente. Se para o lojista a transparência é vista mais como um bom atendimento, para a legislação brasileira ela é uma obrigação. Isso porque o consumidor tem o direito de saber exatamente quanto custa o produto que pretende comprar. Deste modo, cabe ao comércio ou fornecedor apresentar o preço de todos os produtos à venda, em cartazes ou etiquetas afixadas em cada unidade. O problema é que isso nem sempre acontece. Só para você ter uma ideia, no último levantamento realizado pelo PROCON aqui em Jundiaí, dos 11 estabelecimentos autuados por irregularidades, 10 não apresentavam a informação do preço à vista. Foi esta a irregularidade mais frequente no interior apontada pela Fundação PROCON São Paulo em uma mega fiscalização realizada em todo o estado entre julho e agosto. Os produtos que estejam em vitrines ou mesmo à disposição do consumidor dentro da loja existe a obrigatoriedade de colocar o preço, de colocar características, de colocar se tiver juros em parcelamento, a taxa de juros, qual é o valor total somando as prestações mais a taxa de juros. Então isso são informações claras e precisas. As unidades do PROCON em todo o estado realizam a fiscalização, mas o consumidor também pode ficar de olho e até denunciar caso se sinta prejudicado. Segundo o diretor da unidade de Jundiaí, a falta de clareza nas informações pode trazer sérios problemas aos lojistas. O consumidor que se sentir lesado por não ter uma informação clara precisa pode fazer a denúncia no PROCON. Nós vamos encaminhar o setor de fiscalização e sendo caracterizado essa infração o fornecedor poderá sofrer uma multa. No caso, depende da situação e da gravidade, pode ser inclusive interdição do estabelecimento dependendo do que acontecer.